Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Lua. Então aqui nós temos diversas localidades da Lua e seus nomes, para a gente poder ter referência nos próximos slides que nós vamos passar. Então temos o Norte, o Sul e tudo, entre eles. Uma coisa que a gente observa da Lua é que dependendo do hemisfério que nós nos encontramos, ela vai se inventando a imagem. Você pode ver que no hemisfério do Norte à esquerda ela está virada para cima e no hemisfério do Sul ela virou para baixo. Diferentes lugares do mundo, então você vai ter ela girando de maneira diferente. Não só de cima para baixo, mas girando no sentido relógio. Então na primeira, você tem na Inglaterra, no oeste da Inglaterra, ela, você pode reparar o símbolo, essa cratera está aqui em cima. Aqui embaixo é América do Sul, no oeste, a cratera está aqui. Aqui é também América do Sul, só que do lado leste, a cratera. E aqui é Nova Zelândia, também temos a cratera aqui. Vamos considerar o ícone das Nações Unidas para explicar o movimento da Lua, então. Imagine ele passando por essa linha no período do ano. Dependendo de onde você estiver, você vai estar olhando para a face de uma maneira diferente, certo? Nova Zelândia, olha aqui. Aqui, dependendo de onde você estiver, vai estar diferente. Eu vou fazer essa passagem, é Gênesis 1,16. Muita gente acha importante fazer quando faz uma referência com a Bíblia, então eu vou colocar isso só para aqueles que acham importante. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Então a Lua não está sozinha no céu, temos também o Sol e todas as outras estrelas. Aqui seria o movimento delas no logo da Nações Unidas. Aqui é uma representação melhor de como seria, porque muita gente pergunta, por que o Sol? Você não veria o Sol, como eu falei no vídeo anterior, se você está nesse lado aqui, pelo ponto de fuga ela estaria além do horizonte. Você não poderia ver pelo ponto de fuga. A própria atmosfera tampa o Sol, as nuvens, as montanhas, etc. Se vocês pararem a imagem, elas lembram alguns símbolos, certo? Aqui é a representação do Sol e da Lua durante o ano inteiro. Então dependendo do equinócio de outono, surstício de verão, surstício de inverno, equinócio da primavera. Dependendo da data do ano, a Lua e o Sol estarão em algum ponto diferente dessa imagem. Formando este símbolo em 365 dias. Então você pode ver, aqui temos o Sol e onde ele está é dia. E aqui temos a Lua e onde ele está é noite. Como a Bíblia diz, ambos produzem suas luzes. Uma está para preceder o dia e a outra para preceder a noite. Uma coisa interessante sobre o Sol e a Lua é que elas, eventualmente, em alguns momentos do ano, vão se coincidir no mesmo local. Então nós temos o eclipse solar. Aqui temos diversas imagens do eclipse solar. Se você reparar em todas as imagens, você vai ver que ele é perfeito. A Lua sobrepõe o Sol perfeitamente. Qual a chance disso acontecer? Então a Lua tem 2160 milhas de diâmetro. Se você colocar 4 Luas, multiplicar por 100, você vai ter o tamanho do Sol. Que são 864 mil milhas. Então a Lua é 400 vezes menor que o Sol. Não só isso. Ela está exatamente 400 vezes mais distante da Lua do que a Lua está da Terra. Então, por um acaso, o Sol estando a 400 vezes de distância e a Lua sendo 400 vezes menor, elas ficam exatamente uma sobrepondo a outra no céu. Coincidência ou não? Qual são as chances disso acontecer? Porém, aqui a gente tem uma representação real das escalas da Lua, Terra e o Sol. Esse pequeno pixel aqui é a Lua. Esse é toda a Terra, todos os sete continentes. E esse aqui é o nosso Sol. Então, a Lua é 400 vezes menor que o Sol. E a distância entre a Terra e a Lua é 400 vezes menor do que a Lua entre o Sol. Aqui temos uma imagem melhor. Essa é a Terra, Lua, 400 vezes a distância daqui para cá. E aqui é o Sol. A distância não está representada, mas a escala de tamanhos está. Então, eles nos fazem acreditar que, no modelo aceitado sobre a Terra esférica, que é a Lua, em determinado momento, vai sobrepor algum local da Terra, tampando exatamente o Sol inteiro. Isso é como você tentar pegar um polegar e tampar o céu. É o Sol colocando na frente do seu olho, para isso acontecer. Bom, mas quando nós olhamos para o céu e para a Lua, o nosso ser comum vai nos dizer que eles são exatamente do mesmo tamanho. Por isso que uma vai sobrepor a outra. Bom, então nesse vídeo nós analisamos que a Lua e o Sol parecem ser do mesmo tamanho, ambos parecem ter o mesmo movimento em rotação à Terra, formando o yin-yang em 365 dias. e eles nos dizem que na verdade não, ela está a 400 vezes de distância da Lua da Terra, que ela é 400 vezes menor que a Lua, mas por um milagre, ambas, uma sobrepõe a outra. É isso, até o próximo vídeo, obrigado quem acompanhou, até a próxima. Tchau, tchau.